O seu brilho me fascina Abre a janela Pro mundo que Paulo criou Do outro lado Meus filhos Coisa linda Eu sou a águia Eu sou a águia E como o nosso irmão sempre dizia Salve a Portela Vamos que vamos Vamos lá Vamos Marigal Aí Oswaldo Cruz e Madureira Alô Família Azul e Branco Muita força Portela Muita força Quem ousa vence Vamos lá Boa Marigal Portela Vai me arrumar Meus filhos vão me adorar O salve a reverenciar Abraão a mais Vou me apresentar Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de Madureira Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de Madureira Voar Voar Nas reis da poesia Rasgar o céu Da mitologia Inversão de céu Viajar Meus olhos vão te guiar A tarde E no meu destino E no meu destino Sem fim Cruzar o azul Que é tudo pra mim E enfrentar Tome é trás E continuar A navegar E continuar E continuar E continuar E continuar O que é isso?